O que tem? O que tem? O meu pai! Tem no banheiro com o Mike no pé Cego, cego Trouxe o fit Entrou o banheiro aqui, pegou Mais um banheiro, porta O reserva do ele tá aberto Tem rapel ele Rapel, tá rapel Ralf, acertei um tiro nela Desceu, desceu, desceu Despa, roubando Cuidado Tem alarme da escada abaixo E aí foi pra azul, velho A azul passou Mas cê dá rica, meu Mike Vem pra essa câmera Tem só a câmera dele Nossa, vinda Você nem escreveu Mace Tá dentro do estado aqui, velho Tato, tá dentro do estado Vem pra cá Ocrada Ocrada Tato 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 Tato